Eu sou José Augusto Guilhom, professor aposentado da USP e um dos organizadores da série de entrevistas que nós fizemos pelo chamado Primeira Via do Eleitor, foi uma pesquisa que nós fizemos com algumas dezenas de especialistas, ex-ministros, pessoas com grande experiência de gestão pública e com base nessas entrevistas nós organizamos um programa que seria um programa para ser debatido durante as eleições com diversas pessoas interessadas, sobretudo os eleitores, nosso objetivo é falar com os eleitores, não falar com os partidos, nem falar com os candidatos. O tema é o combate à pobreza e a questão dos efeitos da pandemia. Então nós estamos aqui como convidado o professor Broide. O professor Broide é professor do curso de psicologia da PUC, é também professor visitante na pós-graduação de psicologia social da USP e é doutor em psicologia social pela PUC de São Paulo. E temos aqui também o professor Edson Bastain, que é do Departamento de Economia da Fé, da Faculdade de Economia da USP e é especialista na questão economia do trabalho e do emprego. Então eu vou dar a palavra primeiramente, por mais ou menos 25 minutos, ao Jorge Broide, que é o nosso convidado de hoje. Os demais, por favor, desliguem o telefone. Boa tarde, José Augusto, Hélio, queria agradecer muito vocês pelo convite. Me sinto muito honrado e com um prazer grande de estar aqui com vocês e a gente poder conversar e debater sobre essas questões tão graves que a gente tem vivido em nosso país. Queria colocar que eu sou psicanalista e desde o ano de 76 eu venho trabalhando com aquilo que a gente chama de situações sociais críticas. Ou seja, são situações que envolvem a população em situação de rua, que envolvem a questão do sistema penitenciário, que envolvem adolescentes em conflito com a lei, área da educação, área dos direitos humanos, em todas essas áreas onde existem urgências sociais importantes e é sobre elas que nós estamos falando hoje, né? É sobre essas urgências sociais que nos tocam profundamente nesse momento no nosso país, que já vem de muito tempo. Eu como psicanalista, eu sou um psicanalista, eu sou um psicanalista freudiano, também tenho uma boa influência do Lacan, enfim, circulei bastante pela psicanálise e trabalho desde esse tempo com a psicanálise e tenho me interessado muito, eu tenho feito um percurso que é algo mais ou menos assim. O Freud começou trabalhando com a questão, atendendo pacientes individuais e construiu um dispositivo clínico muito interessante, absolutamente simples, que é um divã e uma poltrona e botou o mundo de cabeça para baixo com essa questão tão simples, quer dizer, diga o que está passando pela sua cabeça, né? E ao longo do tempo foram surgindo diferentes trabalhos com grupos, com instituições. O Freud mesmo, entre 18 e 38, no pós-guerra, pós-primeira guerra, o Freud e os primeiros discípulos fizeram trabalhos interessantíssimos na crise social, que ficaram muito desconhecidos e agora que estão vindo à tona trabalhos verdadeiramente importantes e criativos na crise da Europa, pós-primeira guerra. Pois bem, nesse momento tem uma coisa que me preocupa e preocupa muito o grupo com quem eu trabalho, que é a psicanálise na cidade. Ou seja, como é que a gente pode ter a contribuição da psicanálise para entendermos algumas coisas da cidade? E a gente parte como? De que princípio que a gente parte? A gente parte do princípio de que todos nós temos um consciente e um inconsciente. E esse inconsciente, ele está colocado em todas as relações que a gente tem, né? Desde o início. Portanto, todas essas relações que nós temos na cidade, elas também têm uma parte importante e inconsciente. em todas as relações que a gente faz, na família, no trabalho, no trânsito, no cotidiano da cidade. Então, um dos caminhos que a gente tem seguido, muito, é desenvolvendo uma metodologia que a gente denomina escuta territorial. O que é uma escuta territorial para nós? é a possibilidade da gente escutar como é que o inconsciente pulsa na cidade e como é que o inconsciente das pessoas se entrelaça e constitui relações concretas na cidade, nas diferentes relações sociais da cidade. Então, o inconsciente, ele se constitui nas diferentes relações sociais. O próprio Lacan diz que o inconsciente é o grande outro, que são todas essas relações sociais que estão dentro de nós. Pois bem, então, quando a gente está falando da escuta territorial, nós estamos preocupados em poder escutar a partir de dispositivos que nós criamos, dispositivos psicanalíticos, e isso pressupõe a gente trabalhar com a escuta, pressupõe trabalharmos com a transferência, com o inconsciente, com a pulsão, com a repetição, que são os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, tomando como critério que a clínica, ela não é somente o consultório individual de classe média. A clínica, ela tem que estar aonde a vida está, seja onde estiver. E é a partir desse pressuposto que a gente vai desenvolvendo os nossos dispositivos, sejam eles onde forem. Então, nós trabalhamos muito nas ruas, nós trabalhamos muito em situações nas favelas, nós trabalhamos muito em diferentes instituições e diferentes situações mesmo de rua. Bom, com isso, quando a gente pensa desse jeito, nós imediatamente nos tornamos psicanalistas que trabalham de uma forma interdisciplinar. Então, não tem como nós pensarmos a cidade, o sujeito no mundo e a constituição do sujeito, sem pensarmos também a economia, ou sem pensarmos a geografia urbana. A gente usa muito o Milton Santos, por exemplo. Quer dizer, como é que a gente vai conseguindo entender como é que o sujeito se constitui nesse território da cidade? Como é que ele se subjetiva nesse território da cidade? A questão econômica, enfim, todas essas questões são muito importantes para nós, psicanalistas, que trabalhamos nas situações sociais críticas. Ou seja, não é possível, nem o Freud não acreditava nisso também, que a psicanálise dê conta do mundo. A psicanálise não é uma visão de mundo. A psicanálise tem que estar em interação com os diferentes saberes. Bom, então, o que a gente tem percebido, e aqui é muito interessante estar falando com vocês, economistas, o Hélio economista, que tem algumas diferenças que são fundamentais. A questão econômica no território vai fazendo, na classe média, na classe alta, existe uma rede de sustentação do sujeito que se dá na economia e que se dá em todas as formas. Então, essa rede de sustentação do sujeito, que vai pelos bens simbólicos, pelo econômico, por isso, por aquilo, faz com que os sujeitos que sofrem fraturas, sofrem, como todos nós sofremos na vida, diferentes percalços e diferentes situações, todos nós passamos bem complicadas, existe uma sustentação social para as rupturas que a gente viveu ao longo da vida. Se eu me divorcio, no mínimo, em última instância, eu posso ir no banco e vou conseguir, o gerente vai ser muito gentil, vai ter uma pena de mim enorme e vai me dar um empréstimo. Enfim, eu tenho por onde sair. Nas questões sociais críticas, e ainda mais na pandemia, essa rede social está completamente esgarçada, ela não existe. Então, nas relações dos sujeitos no território, quando há uma crise, há uma fratura. Então, o sujeito, ele está sempre diante do abismo, porque ele não tem essas relações sociais, econômicas, que o sustentam enquanto ser, e o sustentam nessas relações afetivas, de trabalho, essas relações de constituição. Enfim, então, aqui a questão da economia entra de um jeito absolutamente fundamental, porque uma separação é uma queda no abismo. Um conflito familiar é uma queda no abismo. Um conflito familiar pode ser ir para a rua, o que não é no nosso caso. Isso não ocorre no nosso caso. Então, pensarmos o território a partir dessa teia de relações sociais e de bens, de diferentes bens que circulam, e como é que o sujeito está sustentado ou não por esses bens que circulam, do meu ponto de vista, é fundamental. E no nosso olhar, através do inconsciente, a gente pode ver o enorme impacto que isso tem quando o sujeito, no nosso trabalho, o sujeito fala. Ele fala. E o que vem da fala é exatamente sempre esse sentimento muito forte da ruptura, da disruptura, enfim, do abandono, enfim, todas essas questões, porque não tem rede social. Então, quando nós pensamos dessa maneira, nós vemos a fundamental importância do trabalho no território. E o trabalho do território, quando a gente pensa em psicanálise, nós pensamos muito na circulação da palavra, na possibilidade da palavra circular no território, na possibilidade da cultura circular no território, na possibilidade do encontro no território. Então, como diz o Milton Santos, a reterritorialização no processo de fragmentação da globalização, ela vai se dar a partir da afetividade e da contiguidade. E a gente vê que esse território está todo fragmentado em função da globalização, em função da questão econômica, e mais ainda, agora, na questão da pandemia. Então, eu diria para vocês que o nosso trabalho, pensando a cidade, pensando o território, é mais ou menos como agulha e linha, sabe? Que a gente tem que ir com agulha e linha da palavra, possibilitando canais de facilitação do pensamento e da palavra e da possibilidade de construção de tecidos, tecidos que sustentem o sujeito. Então, a gente está sempre preocupado com a questão do sujeito de direitos e está sempre preocupado com o sujeito de desejo. Com o sujeito de desejo. José Augusto, você me avisa uns cinco minutos antes? Dez minutos? Para eu não exceder o tempo. Então, como é que a gente tem trabalhado com essa questão da urgência social? Primeiro, olhando muito para a cidade, e veja, eu queria dizer essa coisa da escuta territorial, é assim, o pipoqueiro, ele está vendendo pipoca. Quando ele está vendendo pipoca, aquele carrinho de pipoca, é a vida dele. Todos os laços, conscientes e inconscientes, ou quase todos, estão colocados naquela pipoca, naquele carrinho, na conversa que ele tem com o freguês, e como é que a vida circula naquele lugar em que ele está. Então, é importante que a gente entenda esse sujeito naquela calçada, naquele lugar. E que laços são esses que o constituem ali? Quando a gente vai constituindo, criando dispositivos psicanalíticos para trabalhar com esses sujeitos, nós criamos aquilo que o Deleuze diz, que é muito interessante, que são máquinas de fazer ver e fazer falar. Dispositivos, como Foucault diz também, dispositivos que tratam de uma urgência social, e que para tratar dessa urgência social, é necessário que a gente utilize diferentes saberes, diferentes conhecimentos que estão presentes na sociedade nesse momento. Então, a partir dessa escuta, é que a gente vai entendendo o que ocorre ali, e a partir da compreensão do que ocorre ali, é que nós vamos tratar de construir dispositivos de escuta. e de trabalho com o inconsciente. Vou dar um exemplo para vocês, que alguns aqui talvez conheçam. Nós trabalhamos, por exemplo, numa favela da Zona Sul, e começou a pandemia. A gente estava começando um trabalho de atendimento ali. Começa a pandemia e a gente vê, bom, o que vamos fazer? O que a gente vai fazer? Só que antes do começo da pandemia, a nossa equipe tinha circulado muito por esse território, e tinha levantado quais eram os principais emergentes, quais eram, como diz o Pichon Rivier, que é um psicanalista argentino, ou os principais significantes que vão surgindo nesse território. Os principais significantes que a gente percebeu que surgiram nesse território, eram, por exemplo, a depressão, o estresse, a preocupação com as crianças, o abandono das crianças. Então, com esses significantes que nós fomos levantando na escuta territorial, escutando as pessoas e falando com elas, nós começamos a construir um dispositivo na pandemia. O que nós fizemos? Nós pegamos, trabalhamos dentro de uma instituição, essa instituição trabalha com cestas básicas, trabalha atendendo a população dessa favela. Então, fizemos, pegamos com eles todos os whatsapps que eles tinham, toda a distribuição de cesta básica, e fizemos um pequeno flyer, dizendo, e um filminho pequenininho no Google, dizendo, se você está deprimido, se você está estressado, se você está preocupado com as crianças, aqui tem um link para você entrar em contato, porque nós estamos oferecendo atendimento psicológico. E aí o atendimento psicológico começa a ser feito por telefone, do jeito que der, por escrito, por imagem, do jeito que der. E assim vai se constituindo um dispositivo de escuta, até um determinado momento que a gente começa a construir grupos pela internet, grupos terapêuticos, onde as pessoas começam a poder falar das suas vidas e daquilo que ocorre no território, e os grupos serem espaços onde é possível um espaço para o pensamento, para o simbólico, que é exatamente esse trabalho da costura desse território todo picotado, todo fragmentado pela questão econômica, da pandemia, da exclusão e tudo isso. Então, queria trabalhar, colocar para vocês essas questões, essas questões e dizer que para nós é muito importante a gente poder falar num lugar como esse e poder tratar da psicanálise dessa outra forma e poder tratar a clínica psicanalítica não como uma clínica individual de consultório particular somente, mas a gente construir, e isso é muito importante aqui na América Latina e no Brasil, isso está sendo muito desenvolvido, tem muitas experiências criativas e construir uma clínica que seja condizente com essa urgência social tão grave que a gente está vivendo. Como é que a gente entra no território? Então, toda a nossa questão é como é que a gente pode ir entrando no território e escutando as pessoas lá. Então, quando falamos da crise social, a contribuição que nós temos é muito de fazer essa entrada e passar disso para as políticas públicas. Por exemplo, quando a gente trabalha em situações como essa e a gente usa muito, pessoal, o método qualitativo para a elaboração do nosso material clínico. Então, esse material clínico que vai surgindo, nós vamos tratando esse material clínico com um método qualitativo até que a gente possa fazer generalizações consistentes que sejam utilizáveis, possíveis, factíveis e concretas nas políticas públicas. Vou dar um exemplo bem concreto aqui. Nós, trabalhando com a população em situação de rua, a gente percebe nessa clínica que alguém vai para a rua, somente vai para a rua a partir do momento que existe a ruptura de muitos laços, não é um laço só. Quando rompe-se o último, a pessoa vai para a rua. Quando ela vai para a rua, ela necessita reconstituir esses laços na rua. Então, ela precisa sobreviver, ela precisa ter uma vida afetiva, ela precisa aprender tudo aquilo que estava em diferentes locais, na escola, na comunidade, no trabalho, tem que ser refeito no mesmo lugar ao mesmo momento. O que gera, a gente pensando, gera um tipo de uma regressão, porque a rua acaba ocupando um lugar parecido com o lugar da mãe, sabe? Onde a pessoa precisa de tudo no mesmo local, no mesmo momento, ali. e isso gera uma dependência e uma relação muito forte com a rua. Esse conceito para a política pública, ele é muito importante. Por quê? Vocês sabem quanto tenta se tirar as pessoas da rua e as pessoas voltam. Voltam por quê? Porque é lá que estão as coisas verdadeiramente significativas da vida dela. É ali que ela conseguiu reconstituir os vínculos dela, os laços dela, com toda a profundidade que isso tem. E se você tira desse jeito de lá, você simplesmente está criando uma nova ruptura e uma repetição dessa fratura. Política pública não sabe isso. Os técnicos que trabalham com a política pública, com a população de rua, não sabem isso. Não têm ideia de que isso está ocorrendo. E quando a gente consegue, por exemplo, só nisso aqui, que é a generalização de um material clínico, quando a gente consegue incluir isso nas políticas públicas, por exemplo, na capacitação do pessoal que trabalha com a população de rua, na gestão de programas sociais. E questões dessa ordem, que é da pura política pública, ou mesmo da gestão do dia a dia, isso começa a permitir que nós, através da psicanálise, possamos trazer algumas contribuições consistentes para o gestor de política pública. Desde que essas generalizações sejam verdadeiramente, desde que esses conteúdos sejam verdadeiramente generalizados. Essa experiência a gente tem tido muito em diferentes cidades, em diferentes situações. Tem sido muito interessante. Essa escuta da rua, essa escuta da escuta territorial, quando teve na Secretaria de Direitos Humanos aqui na gestão do Haddad, que eu suplici era secretário, nós fizemos uma grande pesquisa com a população de rua, onde a gente utilizou pessoas que estavam em situação de rua, nós capacitamos muito essas pessoas que foram pesquisadores sociais e foram para as ruas acompanhadas por nós. E essa escuta que a gente foi fazendo permitia, e a gente encontrava a cada 15 dias com o secretário, permitia o secretário entender o que estava ocorrendo na rua, inclusive, sem entregar nenhuma situação que prejudicasse a qualquer pessoa, mas ele podia começar a entender quais eram os pontos críticos na rua, o que acontecia na rua, o que estava ocorrendo nos abrigos, que, mais um exemplo para vocês entenderem, enquanto o Guion não me avisa do tempo, que era uma coisa muito surpreendente que nós vimos, que era assim, pessoal, como eu trabalho com isso há muito tempo e algumas pessoas da equipe também, a gente começou a observar que a linguagem da população de rua tinha mudado, a linguagem, a forma de falar e a forma de se relacionar e a ética das relações haviam mudado e a gente não conseguia entender isso, não conseguia entender, até que nós entendemos o que aconteceu, o acréscimo gigantesco do sistema penitenciário e as pessoas saindo do sistema penitenciário, indo diretamente para a rua, porque não tem, inclusive tem um problema de documentação muito grave, que depois vale a pena nos falarmos, ele vai direto para a rua, ele está com aquela marca do sistema penitenciário como uma marca de gado no seu sujeito, qual é a forma que ele sabe se defender? São as regras do sistema penitenciário, então ele começa a se articular na rua como se ele estivesse no sistema penitenciário, ele entra nos equipamentos tentando dominar os equipamentos como domina o sistema penitenciário, então de alguma forma essa estrutura do sistema penitenciário começa a navegar essa estrutura de relações, essa estrutura consciente e inconsciente, começa a navegar pelas ruas da cidade, a mesma coisa a Cracolândia, não adianta ir lá e mudar de lugar a Cracolândia, aquilo é uma estrutura de relação onde existem fatores econômicos, políticos, psíquicos, enfim, policiais, uma série de coisas, mas que constituem uma estrutura de relação que se dá na cidade e essa estrutura ela navega pela cidade, você tira eles de lá e eles vão para outro lugar, a estrutura navega pela cidade e essa estrutura é uma estrutura que contém relações conscientes e inconscientes, a mesma coisa o sistema penitenciário, só para colocar como um fato que me parece importante, eu tenho feito uma certa militância com esse fato inclusive, vocês sabem que no sistema penitenciário quando o juiz dá uma pena principalmente crime contra o patrimônio e tráfico faz parte da pena no código penal tanto tempo de reclusão mais multa, mais multa, essa multa ela se torna uma multa fiscal e uma multa penal a multa fiscal vocês sabem ele não pagou tudo bem só que a multa penal se ele não paga ele não cumpriu a pena e muitas vezes geralmente sai da prisão sem saber que tem essa multa penal e a multa dá uma média de 7 mil reais a pessoa vai tirar o documento não consegue tirar o documento porque está devendo para a justiça e se a polícia se aproxima e for tirar lá qual é a situação vai aparecer que ele não cumpriu integralmente a pena então essa população enorme ela é jogada na clandestinidade da cidade e na clandestinidade do trabalho e do emprego porque não consegue ter carteira de trabalho então não consegue mais ter trabalho formal vocês vejam a gravidade da ação do nosso sistema de justiça da violência na cidade sem que seja percebido os juízes agora existem formas de amenizar a multa penal e de poder fazer com que essa pessoa tire documentos os juízes sabem disso vocês sabem quanto por cento dos juízes permite o abono da multa penal 20% dos juízes imagina a bomba que ele joga na cidade nas relações da cidade no cotidiano da cidade o tempo inteiro e essas bombas a gente vai vendo na violência da cidade no cotidiano da cidade então vejam a população em situação de rua hoje na época que era 2016 era ao redor era 40% da população de rua a população ingressa do sistema penal hoje deve ser 50% acrescido das famílias que estão vindo para a rua com a pandemia e com o aumento exponencial da população em situação de rua então isso se monta uma situação de absoluta violência e fragmentação dentro da cidade vocês já devem ter visto que muitas vezes a pessoa vai pedir dinheiro levanta a camisa vocês já viram isso o que ele está dizendo eu estou desarmado é isso que ele está dizendo quando ele levanta a camisa eu estou desarmado vejam é uma linguagem que está absolutamente na relação conosco que estamos dentro do carro ou com quem está na rua então eu acho que está no meu tempo né Augusto não você tem mais tempo pelo menos 10 minutos tá bom ótimo então estou querendo trazer essas questões quando a gente está falando e esse grupo se propõe e faz esse trabalho muito interessante de buscar situações para o diálogo nas políticas públicas como plataforma de governo esse trabalho com a violência da cidade e ainda mais agora na pandemia e pós pandemia joga o sujeito no desamparo que ele não tem alternativa e como é que o Estado e mais eu quero dizer outra coisa não é o Estado depois de muito pensar nas políticas públicas e está tantos anos trabalhando com isso eu estou absolutamente convencido que para os problemas sociais agudos como esses que a gente está falando ou se constitui uma verdadeira aliança uma articulação entre o Estado a iniciativa privada e o terceiro setor ou não dá não vai dar não vai dar não tem como fazer o Estado tem equipamento tem poder de gestão mas não tem nem condição técnica nem dinheiro a iniciativa privada pode ter dinheiro mas não tem condição técnica porque até tem gente que quer fazer coisas mas não tem como não tem por que saber e o terceiro setor estamos nós aqui na universidade nas ONGs em todos esses lugares então essa articulação entre terceiro setor iniciativa privada e Estado para trabalhar nos problemas sociais agudos me parece que é para mim a alternativa que temos nesse momento e poder é conversar com os empresários e com o Estado e com os intelectuais e com as associações nós temos feito agora por exemplo um trabalho muito interessante trazendo a comunidade judaica para trabalhar com a população na situação de rua então trazendo de repente tem um rabino que é o Rubem Sterstein que é um rabino muito interessante não sei se alguém conhece o Rubem muito interessante não é pessoa muito interessante e se vocês conhecem é o rabino da SIP da SIP isso isso aliás ele é psicólogo ele é teu filósofo 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 a fila dele é psicólogo e aí você sabe o Rubem me liga um dia e diz assim eu chamo ele de Rubem porque ele é argentino não vou chamar ele de Rubens não tem sentido então Rubem ninguém é perfeito ninguém é perfeito ninguém é perfeito a gente tem que aceitar as pessoas como elas são e tal e aí um dia ele me liga e diz assim ô Jorge eu sou meu nome é o rabino Rubem você não me conhece não mas sei quem é você e eu queria que você me ajudasse porque eu acho que a comunidade judaica tem que fazer um trabalho sério e transformador com a população em situação de rua que não seja um trabalho assistencialista você me ajudaria foi claro lá estamos trabalhando então exatamente nessa articulação que pode ser com a igreja pode ser com sei lá com quem com pessoas e que tem muitas vezes interesse econômico tem uma empresa que tem um interesse econômico muito forte eu fiz consultorias a empresas assim que tinham interesses muito fortes e que não sabiam como lidar vou dar um caso até que é conhecido eu posso dizer o nome porque eu estou autorizado a dizer o nome há anos atrás vocês imaginam só sabe o prédio da Odebrecht famoso prédio da Odebrecht ali me telefono dizendo o seguinte ó o prédio está quase pronto nós estamos aqui com um problema muito sério que nós percebemos que as travestis trabalham exatamente na portaria do nosso prédio esse é o ponto principal das travestis e nós não sabemos o que fazer você poderia nos ajudar foi claro desde que todo mundo converse com todo mundo eu vou desde que todo mundo converse com todo mundo senão não dá e aí nós fomos fazendo uma escuta territorial montamos uma equipe as pessoas foram para a rua foram falando com os comerciantes foram falando com os transiúntios com o pessoal da estação do Tantã com um com o outro com os taxistas escutando mas não é ouvindo é escutando que é a diferença entre ouvir e escutar que a psicanálise nos traz escutando o que as pessoas diziam sobre essa situação e depois que a gente tinha entendido razoavelmente nós fomos falar com as travestis falaram da vida delas profundamente profundamente com a abertura a gente vai sabe fazer isso e começa a falar 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 e a gente viu que elas queriam falar nos contaram das histórias a gente entendeu todo como é que funcionava aquele ponto de prostituição que ligações tinha com a Europa como é que faziam a marcação dos programas enfim todas essas coisas e no final nós fizemos um relatório e dizendo assim ó nós não somos nós somos psicanalistas então nós vamos entregar um texto pequeno para vocês sem powerpoint sem gráfico sem nada né aí lemos o texto e a nossa recomendação a eles foi que eles fizessem nada o que é fazer muito fazer nada é fazer muito fazer nada que eles convivessem e aí levamos a vice-presidente ali da empresa do prédio para caminhar na rua uma pessoa ótima uma baiana divertidíssima muito interessante Carla Barreto até de algum momento tinha uma visão muito clara das coisas e levamos ela para passear ali e ela falou mas eu nunca tinha visto isso como é que construíram esse prédio sem ter a menor ideia onde esse prédio estava sendo construído um prédio sei lá quantos milhões de dólares não tinha ideia do território não sabiam o que estava acontecendo aqui e depois ela levou na época Marcelo Odebrecht para fazer o mesmo passeio ele ficou com a mesma surpresa aí reuniram o conselho ele diz olha a consultoria veio aqui trabalhou e recomendaram fazer nada eu estou absolutamente de acordo nós temos que conviver aqui temos que conviver elas trabalham lá a gente trabalha aqui se alguém tiver esses gostos aqui na Odebrecht sinta-se à vontade porque cada um tem o gosto que quiser e nós vamos conviver e convivem conviviam entende gente então esse olhar sobre a cidade traz a possibilidade da gente resolver questões ou questões pontuais dessa forma no território ou mesmo políticas públicas temos feito isso é muito interessante fizemos isso em outros lugares da cidade de São Paulo junto com empresas privadas por isso que eu acredito muito a minha experiência diz muito disso que hoje em dia eu acho que uma pauta fundamental para a discussão política da questão social é como é que a gente pode juntar pessoas que entendam com quem tem boa vontade e dinheiro e que esse dinheiro resolva problemas como uma Odebrecht imagina aquele prédio do Odebrecht com as travestis ali aquela confusão toda todo mundo se acertou todo mundo se acertou imagina o que que seria isso não teve problema nenhum se eles tivessem tomado qualquer atitude eles iam ter um movimento LGBTQIA em cima deles no dia seguinte olha o efeito que ia ter na marca deles e coisas assim então nós temos que poder utilizar essas questões nos juntando com a iniciativa privada com o terceiro setor e com o estado isso que eu queria falar para vocês de saída tá gente que é um pouco da minha experiência e de como é que eu tenho visto essa questão de um psicanalista eu saio do meu consultório aqui e vou trabalhar na cidade e é digo para vocês que é fascinante a gente poder entender como é que essas relações todas se constituam e poder escutar essas relações desde o ponto de vista da consciência mas também e muito do inconsciente e que aquele sujeito através desses dispositivos possa falar então que o sujeito fale não é a pessoa que o sujeito fale e quando surge o sujeito é outra coisa e essa pessoa sabe quando surge o sujeito a travesti sabe quando ela está sendo escutada como sujeito e fala como sujeito então essa experiência de andar pelos interstícios das cidades e da instituição com a escuta psicanalítica que eu queria contar para vocês e a importância disso pode ter para as políticas públicas obrigado muito obrigado professor Broidy muito excelente a sua apresentação e eu venho com mais um um novo conceito que eu acabei de aprender não fazer nada é muito eu vou passar a palavra agora para o professor Elis de Benstein só queria lembrar o seguinte eu fiz uma uma colazinha aqui exatamente com seu mini seu mini currículo eu já sabia o grande parte mas começa assim Jorge Bloide psicanalista institucional justamente a coisa que eu deixei de lado então de instituição você entende de instituição você entende que os teus livros estão aqui os teus livros estão aqui muito bem professor Helio obrigado Guion obrigado Jorge bom primeiro os nossos espectadores devem estar estranhando porque o economista que deveria estar aqui hoje seria o Pedro Nery não é mas de última hora hoje surgiu um problema na família dele um problema de saúde e ele está acompanhando a pessoa ele se desculpa ele gostaria muito de estar aqui e é realmente uma pena que ele não esteja porque ele é uma pessoa que entende muito de políticas públicas e combate à pobreza e aí aconteceu uma conspiração nós somos um timezinho aqui o Guion o Pedro a Teca a Beth e eles se reuniram conspiraram e disseram é o Helio que vai falar e aí eu tive que aceitar então eu tive que sair correndo no meio da tarde para preparar alguma coisa bom o que eu fiz eu juntei alguns números afinal eu sou economista eu preciso de alguns números não vou ter um powerpoint viu só só gogó e e o que eu fiz eu fiquei imaginando o que que o Pedro Nery ia dizer hoje né e eu reuni alguns textos recentes dele deu uma olhada nas minhas anotações da entrevista que ele que nós tivemos com ele e eu vou tentar reproduzir a visão dele pra vocês mas antes de começar eu queria dizer o seguinte Jorge é a primeira vez eu já participei de alguns debates né na minha vida mas é a primeira vez que eu faço parte de uma mesa com um psicanalista né e eu conforme você foi falando eu percebi que a complementariedade que deveria existir entre a economia principalmente quando a economia sugere políticas públicas né e essa visão mais relacional mais social das relações das pessoas das referências das pessoas por exemplo o exemplo que você deu da multa penal uma multa penal pesadíssima média 7 mil reais e 20% só dos juízes tem alguma flexibilidade pra rever isso né então eu fico pensando se um governo recebe uma sugestão de um economista pra criar uma política pública pra essa população essa política não vai funcionar se não houver percepção desse tipo de problema então esse olhar para essa parte das relações das referências dos problemas pessoais ela é indispensável pra você propor e conduzir uma política pública se for um aprendizado maravilhoso aqui eu queria citar mais algumas coisas o Jorge disse uma coisa interessante logo no começo que a clínica tem que estar onde a vida está olha que coisa poderosa seja no divã seja na na rua ou na comunidade e aí ocorreu o seguinte o combate à pobreza tem que estar onde a pobreza está porque muitas vezes você formula políticas e esquece de ver onde é que essas políticas vão ser implementadas e aí pode surgir uma dissociação essa proximidade com o locus onde a população está ela é indispensável outra coisa que me deixou também impressionado Jorge é que você fala que nós estamos vivendo um período quer dizer sempre houve sempre há alguma fragmentação pontual em algum lugar mas hoje a gente está vivendo uma fragmentação quase sistêmica fragmentação das relações sociais não pude deixar de pensar numa coisa mais próxima da minha área de economia do trabalho mercado de trabalho que exatamente o que nós estamos vivenciando hoje é uma fragmentação das relações de trabalho porque a relação trabalho antiga ela ela se estabelecia e criava vínculos referências quer dizer uma fábrica um escritório além de ser local de trabalho é um um sistema relacional e isso está desaparecendo não completamente mas está desaparecendo e a pandemia deixou isso muito claro então essa é uma questão importante como é que a gente vai restabelecer relações e vínculos num mundo em que as relações de trabalho não são mais permanentes isso também não pode deixar de ser visto pelas políticas bom essas são as impressões que eu tive com a sua apresentação Jorge foi muito muito interessante eu agradeço muito eu queria agora então falar da pobreza e das sugestões que a gente tem para combater a pobreza qual é o tamanho da pobreza no Brasil a gente fala dos pobres muito pobres de quem nós estamos falando então vejam 30% mais ou menos 30% da população brasileira ou é pobre ou é muito pobre 30% isso no ano de 2020 hoje ela deve estar maior mas naquele ano de 2020 os economistas fizeram algumas contas se não tivesse havido o programa de manutenção do emprego o programa do benefício emergencial a população pobre ou muito pobre teria ido a 45% isso mostra como é importante você ter políticas públicas para combater a pobreza então naquele momento isso foi fundamental depois o governo não teve fôlego ou não quis ter fôlego para sustentar isso infelizmente mas naquele momento essas duas políticas foram fundamentais o estrado teria sido muito maior outra dimensão de pobreza as classes D e E que são esses conceitos de classe D e E são muito usados pelo pessoal de marketing elas constituem 51% da população e a renda desses domicílios em média 2.800 reais renda domiciliar C e D e E a classe C 32% quase 33% renda 6.800 a classe B 13% renda de 21 mil e a classe A 3% acima de 21 mil então vejam que 80% 83% da população brasileira tem renda domiciliar de até 7 mil reais em números do governo se você supuser que o número de pessoas nessas famílias de 4 5 você vê o tamanho da renda média individual nessas famílias nesse ponto eu queria levantar uma questão que depois ela vai aparecer aqui pra nós muitas vezes quando se debate a questão da pobreza aparece a palavra desigualdade muitas vezes se usa indistintamente as duas coisas elas são iguais desigualdade é sinônimo de pobreza não necessariamente você pode ter uma sociedade muito desigual mas sem pobreza e você pode ter uma sociedade com pouca desigualdade e muita pobreza pense nos países africanos então é bom a gente ter isso em mente porque na minha avaliação o foco tem que ser a pobreza se a gente combate eficientemente a pobreza nós consequentemente estamos começando a endereçar a desigualdade algumas coisas que o Pedro Nery nos disse quando ele nos quando ele conversou com a gente ele falou uma coisa muito importante que o combate à pobreza tem que incluir a inserção no mercado de trabalho essas coisas não podem estar separadas e ele lembrou que para isso poder ser feito a gente precisa encontrar uma maneira de flexibilizar a CLT eu sei que essa palavra flexibilizar a CLT é uma coisa assim é quase um pecado dizer isso mas a verdade é que a CLT e não tanto a CLT a gente precisa ser junto mas o tamanho dos encargos sociais sobre a folha são um impedimento muito grande para inserção no mercado de trabalho não é coincidência que o que nós estamos vendo hoje é uma explosão dessa categoria de MEI o micro empresário individual que são trabalhadores autônomos que se inserem no mercado de trabalho até com alguma facilidade porque eles têm que pagar para o INSS para o governo como um todo eles têm que pagar alguma coisa como 60 65 reais por mês não importa quanto eles ganham claro tem que ter o limite da renda do MEI então você vê que eu estou defendendo que as empresas devem contratar mesmo isso seria uma fraude você ter uma relação de trabalho com subordinação tudo isso e contratar MEIs que por definição são autônomos e não podem ter subordinação mas o meu ponto é que de fato existe uma correlação reversa entre a imposição de encargos sobre o fator trabalho e a inserção no mercado de trabalho e isso é uma coisa ruim nós nós no Brasil sempre tivemos uma política reversa a gente subsidia o capital que é um fator escasso e tributa o trabalho que é um fator abundante a gente tinha que fazer o contrário aliás teria que ter feito isso 100 anos atrás porque aí a gente teria expandido a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho mas esse ponto primeiro do Pedro Nery combate a pobreza tem que estar junto com inserção no mercado de trabalho outra coisa que ele nos propôs e aí eu acho que isso é uma coisa que não se discute ampliar o Bolsa Família qualquer seja o nome que você queira daí o Pedro defende o benefício universal o benefício universal infantil isso é uma tese que vários economistas o pessoal do IPEA tem defendido você condicionar você dosar o tamanho da transferência de renda à família pela quantidade de crianças que existem na família principalmente crianças na primeira idade crianças pequenas devem as famílias com crianças pequenas devem receber maiores transferências de renda à medida que as crianças vão crescendo o valor da transferência pode ir diminuindo e aqui uma coisa interessante no Brasil de certa forma a gente faz o contrário nós enfatizamos a transferência de renda para os idosos os idosos são muito mas muito mais protegidos do que as crianças eu não estou dizendo que a gente deve abandonar os idosos mas o fato é que a conjugação das políticas do INSS a aposentadoria rural a aposentadoria por idade tudo isso traz para a população idosa uma transferência de renda gigantesca quando você comparar com a transferência que é dada para as crianças uma outra coisa que o Pedro insiste muito e eu estou plenamente de acordo com ele é que a gente não tem no Brasil a tradição da avaliação das políticas públicas esse é um princípio muito 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 simples quer dizer às vezes ele é difícil às vezes de implementar mas a ideia é que qualquer política pública e isso inclusive já está na nossa legislação qualquer política pública quando for implementada ela deve conter um pedaço de avaliação de impacto o que é avaliação de impacto é o que os médicos fazem quando eles vão inventar um remédio novo eles vão colocar o remédio para uma população com uma determinada doença e vão dar um placebo para uma outra população parecida similar mas que não tenha doença e depois em algum tempo eles vão medir se houve diferença aí eles têm segurança de dizer se aquele remédio tem um impacto e qual o tamanho do impacto nós não fazemos isso com políticas públicas a gente não tem essa tradução e é muito dinheiro que se gasta e a gente não tem ideia se está dando certo ou nada eu vou dar um exemplo para vocês os políticos gostam muito de oferecer treinamentos para desempregado né a primeira vista claro porque você vai se opor mas o que a literatura universal mostra inclusive há um economista o Heckman que é o prêmio Nobel porque ele desenvolveu a metodologia econométrica para avaliação de impacto é que o impacto desse tipo de política é zero ele não faz diferença nenhuma para nossa surpresa como é que pode não fazer política existem razões não vamos perder tempo aqui só quero ressaltar a ideia de que você precisa que qualquer política social tenha uma avaliação de impacto o Pedro nos recomendou uma série de outras políticas mas elas não tem aquele papo com o Pedro naquele dia foi muito interessante a gente cobriu uma série de problemas desde reforma bancária até reforma administrativa concursos públicos melhores para os funcionários públicos etc deixa eu passar rapidamente não sei como é que eu estou o tempo passa muito rápido alguns pontos primeiro eu quero relacionar alguns fatos com a pobreza primeiro ponto isso tudo eu levantei do trabalho do Pedro Nery mas eu também já tive oportunidade de encontrar coisas assim também por minha iniciativa uma fonte da desigualdade e portanto da pobreza porque recursos são desviados para elites e eles poderiam ter ser usados no combate à pobreza uma das correlações que existem é a questão da previdência principalmente a previdência do funcionalismo público que agora foi um pouco melhorada porque a aposentadoria integral só pode ser usufruída por quem entrou no serviço público até 2013 quem entrou depois não tem mais aposentadoria integral isso é uma fonte enorme de diferenciação de tratamento e eu digo isso com muita tranquilidade porque eu sou aposentado na USP e eu tenho uma aposentadoria integral eu tenho vergonha de dizer é um privilégio mas ela permanece aposentadoria integral permanece para os militares e por que que isso é importante porque dois terços dos gastos de pessoal com os militares é para aposentados e pensionistas nós estamos falando de coisa da ordem de 100 bilhões acho importante dar esses números porque se a gente pudesse mudar pelo menos parcialmente essas coisas a gente teria recursos para combater a pobreza não seria por falta de recursos o Brasil outra coisa que está que o Pedro sugere e é muito interessante vocês eu acho que vocês sabem qual é o estado ou a cidade que tem a maior renda per capita do Brasil é Brasília a diferença da renda média de Brasília com todas as outras cidades é enorme por que? porque Brasília tem os funcionários públicos e a elite dos funcionários públicos está lá uma ideia que o Pedro sugere é que nem tudo precisa estar em Brasília nós poderíamos ter uma forte uma uma política bem forte de descentralizar as atividades e com isso a gente descentralizaria essa renda isso levaria mais consumo mais atividade para as outras regiões aí de novo questão da pobreza com o crescimento e com o emprego outro ponto interessante toda a questão do imposto de renda a injustiça que existe na nossa tributação da renda é de tal ordem que aí também a gente teria recurso se mudássemos parcialmente nós teríamos recurso e um exemplo é a tributação de heranças no Brasil a herança é tributada em 8% em São Paulo 4% no Japão em 50% no Chile 25% deixa eu ver se eu preparei uma cola como vocês estão ouvindo outra fonte de 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 correlação com a pobreza é a nossa estrutura tributária quer dizer o nosso imposto de renda é absolutamente regressivo quer dizer o rico paga pouquíssimo imposto de renda por meio de diversas isenções e o pobre e a classe média pagam muito mais é a ideia de a gente fazer uma uma mudança na tributação substituindo todos os impostos pelo pelo imposto sobre bens e serviços um único imposto incidindo sobre a transação no no sobre o o valor adicionado em cada etapa da cadeia produtiva e cobrado no destino isso teria uma possibilidade de reduzir a desigualdade mas muito muito essa é uma outra fonte de desigualdade o pobre paga como o pobre consome praticamente a renda dele toda ele paga o imposto sobre o que ele está consumindo que é um imposto altíssimo e o rico consome uma parte muito menor da renda dele então ele paga menos imposto quer dizer essa injustiça que a gente tem da principal fonte de arrecadação de estados municípios e governo federal ser a tributação sobre o consumo isso gera uma enorme desigualdade e portanto pobreza enfim ah e outra coisa importante a tributação ela atributa os mais pobres e os mais jovens então é uma penalização dupla os mais jovens são pesadamente tributados e são os que tem mais dificuldade de encontrar a inserção no mercado do trabalho é 1% da nossa população detém 27% da renda é isso mostra o tamanho da nossa desigualdade mas eu repito não se trata de combater a desigualdade diretamente o que a gente precisa é combater a pobreza e em decorrência a desigualdade vai melhorar uma coisa interessante que existe aí vai um pouco se relacionar com o que o Jorge disse alguns estudos mostraram que um dos impactos da bolsa do bolsa família foi aumentar a proporção de separação de casais porque o bolsa família empoderou a mulher e isso permitiu que ela se separasse que ela não tivesse mais a dependência em relação ao marido ou ao companheiro então vejam a relação que existe entre a política pública e a mudança nas relações sociais um estudo muito interessante do pessoal do IPEA quanto que nós precisamos para eliminar em grande parte a nossa pobreza e a pobreza mais profunda a conta é alguma coisa dependendo da ambição do programa entre 120 e 180 bilhões o bolsa família era 30 hoje o benefício Brasil ele é talvez o dobro disso talvez a gente se a gente conseguisse tirar um pouquinho dessas coisas que eu mencionei nós teríamos um programa poderosíssimo de transferência de renda e combate à pobreza algumas políticas privilegiar a criança como critério de transferência de renda universalização das creches porque isso liberta a mulher e não só isso a gente fala muitas vezes no nem-nem quer dizer o jovem que nem estuda nem trabalha mas pouca gente sabe pouca gente diz que uma grande parte dos nem-nem são moças são jovens que são mães e aí como elas não tem creche não tem onde deixar as crianças elas não podem trabalhar então um programa forte de universalização das creches e a creche inserida nesse enfoque que o Jorge sugere seria uma política fantástica no micro bem no micro e esse conjunto de política teria que incluir visitação domiciliar das famílias beneficiárias você vê Jorge que os economistas não estão tão distantes dos psicanalistas outra coisa que o Pedro Nery sugere e o governo fez isso mas foi não foi bem compreendido e e há muita crítica frentes de trabalho não é esse o nome que se dá hoje mas eu sou da época em que quando havia seca no nordeste as prefeituras faziam frentes de trabalho o pessoal não tinha o que fazer não tinha o que comer então as prefeituras empregavam gente pra capinar pra pintar muro pra fazer e é isso que nós precisamos hoje a gente precisa de um programa fora isso sai mais barato do que às vezes transferir renda e uma coisa importante impede a perda de de dignidade do sentimento de dignidade porque o há uma pesquisa interessante na Índia em que o que eles fizeram a população pobre eles pegaram três amostras equivalentes aí vejam a importância do de verificar o impacto e eles pegaram uma das amostras não fizeram nada outra amostra eles transferiram o renda e outra amostra eles deram emprego e aí eles foram medir a felicidade alguma padrão de medida de bem estar psíquico e tal quem é que estava mais feliz da vida quem tinha recebido o emprego quer dizer a questão do trabalho é é importante ela é indissociável da política de combate a a a pobreza deixa eu falar uma coisinha sobre o salário mínimo muita gente diz que a política a melhor política para combater a pobreza é o salário mínimo e se você entrar na página do dies o salário mínimo no Brasil hoje é 1.200 reais se você entrar na página do dies você vai encontrar lá que o dies diz que o salário mínimo necessário deveria ser 6.200 reais eu tive a curiosidade publiquei o resultado de um pequeno estudo num boletim da FIP eu mostrei que esse salário mínimo necessário não cabe no nosso PIB o que eu quero dizer é que o salário mínimo ele é meio romantizado como um instrumento de combate à pobreza quando na verdade o que ele a finalidade do salário mínimo é criar um mínimo um patamar mínimo para limitar a competição no mercado de trabalho o mercado de trabalho não pode ser um lugar de competição selvagem até o fundo do poço essa é a função do salário mínimo e esse deve ser o objetivo dele eu acho que eu terminei aqui o que eu tinha selecionado foi uma coisa meio bagunçada mas vejam existem coisas relacionadas a pobreza que agravam a questão da pobreza e da desigualdade existem evidências e a gente sabe que políticas seriam interessantes de serem adotadas e o importante é que essas políticas se articulem com as outras políticas sociais de saúde e a questão da psicanálise social que o Jorge muito bem abordou enfim é isso muito bem muito bem eu acho que o fato de ser bastante diverso dá a importância da complexidade desses problemas não é uma questão que você faz uma lei uma legislação uma coisa que nós nós esbarramos em toda essa nossa pesquisa que nós entrevistamos dezenas de pessoas foi quando diziam mas o que que precisa o que que precisa reformar o que que você faz provavelmente isso aqui a legislação é boa a legislação é muito boa ela já prevê tudo isso que nós estamos discutindo só que ela não funciona essa ideia de complexidade eu acho que é muito importante agora eu queria queria dizer o seguinte nós temos no relógio 20 minutos a mais para alguma discussão ou perguntas eu não recebi aqui nenhuma nenhuma pergunta do público que está aqui fora mas agora a gente pode simplesmente pedir a palavra e conversar ou se vocês quiserem eu posso pedir que o Jorge comente um pouco o que disse o Hélio e vice-versa ou então podemos falar temos aqui quem quiser eu estou aqui convidado pelo Pedro Abel então achei que ia ser apenas observador mas o tema do encontro é combate à pobreza e as sequelas da pandemia então eu vou fazer quatro observações relacionadas a pobreza e as sequelas da pandemia em primeiro lugar o seguinte o que que acontece com a desigualdade social quando você tem uma pandemia olhando os trabalhos históricos particularmente o livro do Walter Schein ele tem um capítulo sobre a desigualdade depois das pragas ele chama as pragas estudou por exemplo a peste neve etc curiosamente depois de uma pandemia há uma melhora na distribuição da renda por quê? porque há uma há uma morte intensa de todas as pessoas particularmente da mão de obra então você passa um período de uma geração até que haja uma recomposição da estrutura etária com profunda escassez de mão de obra e estatisticamente você vê uma melhoria salarial por causa da escassez de mão de obra que o Malte já tinha mencionado e com isso depois da pandemia todas as pandemias houve uma melhoria na distribuição de renda ele cita casos da guerra etc das revoluções mas no caso brasileiro não no caso brasileiro nós estamos terminando a pandemia em fase de terminar o ciclo da pandemia com a concentração de renda com a desigualdade social e principalmente com a concentração da riqueza muito maior do que um período pré-pandemia vocês isso é uma coisa preocupante então você tem dois fenômenos importantes aí primeiro o número de pessoas que saiu da pobreza foi para a miséria tem um relatório de desenvolvimento humano dos objetivos de desenvolvimento social da fundação SEAD e que já registra para o estado de São Paulo o número de pobres e miseráveis e usando o conceito pobre e miserável do IBGE já era uma coisa expressiva mas agora se você tiver nova levantamento estatística vocês vão observar que o número de pobres que foi para a miséria cresceu demais um indicador assim leve caminhando pela cidade de São Paulo Campinas etc você tem lá uma visualização do número de miseráveis que estão na rua a própria exposição do professor Jorge deixou isso claro agora tem um fenômeno importante empobrecimento da classe média esses fenômenos já vinham lá de trás mas acelerou como é que a sequência do empobrecimento da classe média que todos nós já constatamos em torno dos familiares conhecidos etc primeiro a pessoa perde o emprego ou perde parte da renda real com a situação de crise na economia nós temos hoje nós tivemos no auge da crise da pandemia 28 milhões de desempregados subempregados desalentados que desistiram de procurar essas pessoas boa parte estavam na classe média primeira etapa o sujeito para manter o padrão de vida ele provoca o chamado efeito cremaleira que é a economia cremaleira quem já foi lá no bondinho do corcovado é um engate que faz com que você vai para frente e não volta vai para frente e não volta então há uma tendência já haver um efeito cremaleira então as pessoas resistem com desemprego qualquer do poder de compra a ter um efeito cremaleira então elas vendem ativos financeiros e ativos não financeiros daí esse elevado índice de endividamento das famílias brasileiras que está 68% numa etapa seguinte esgotado o endividamento ela começa a mudar o padrão de vida sai da escola privada e vai para a escola pública vai do plano de saúde para o SUS vai da casa alugada na classe média para a periferia até para as sabelas terceiro terceiro fato de desalento de de estresse emocional ela ela abandona o capital que ela acumulou na universidade capital intelectual capital profissional e vai ser chofer de Uber então e finalmente casos comuns volta para a casa paterna então esse processo é típico se acelerou durante o ciclo da pandemia o terceiro ponto aí o Jorge pode professor Jorge pode confirmar ou não são as mortes de desespero morte de desespero é o nome de um livro clássico feito pelo professor Angus Ditton que é prêmio Nobel de economia com uma sanitarista Anne Case bom o que é a morte ele pegou o grupo o grupo americano de 45 a 54 anos que foi profundamente afetado no mercado de trabalho por causa da globalização e fez um acompanhamento ficou impressionado com a morte de desespero que é alcoolismo overdose e suicídio provavelmente quem tem conhecimento dessas estatísticas sabe que as mortes de desespero chegaram se aceleraram pós pandemia e finalmente um ponto importante é o seguinte as políticas públicas de combate à pobreza tem que reconhecer os patamares da pobreza e cada patamar exige um tipo de política como eu estou aí na vida pública há 40 anos eu assisti no Brasil e também em Minas e São Paulo esse fenômeno eu me lembro que em 1972 eu era consultor do governador Láudio Natel o secretário do planejamento que era o Miguel Colassono nós fomos primeiro o seguinte o governo Láudio Natel segunda-feira era discussão sobre o jogo de São Paulo ele era presidente do futebol do São Paulo bom mas você chegando ali na varanda do segundo andar do Palácio dos Bandeirantes você olhava assim tinha uma manta de Mata Atlântica e olhava tinha uns pontos uns pontos aqui e ali de barracos de invasão como você não resolveu o problema lá de repente tem uma cidade de 180 mil habitantes espalhada ali na na região então o seguinte conforme o patamar por exemplo pobreza extrema eu chamo de pobreza andarilha para lembrar que esse pessoal está sempre na rua etc pobreza extrema tem que ser política social competente política social assistencial e aí concordo com o professor Jorge o governo não tem condições de sozinho resolver os quatro tipos de política que eu vou mencionar tem que ter a mobilização da sociedade civil dentro do princípio que o pouco para quem tem muito pode representar muito para quem tem pouco segundo lugar já você sobe um pouquinho do nível da pobreza e você vai encontrar pessoas com habilidade qualificação algum tipo de capital humano então eu quando eu era secretário de planejamento para primeiro tipo de política nós temos um programa com ceasa e com a sobra da comida o pessoal de nutrição fez latões de sopa que era distribuído num programa que o Tancredo Neves chamou de sopão o segundo tipo de programa é na linha do Richmond você tem recursos latentes para promover o desenvolvimento então o que que nós temos um programa chamado 50-50 é uma comunidade que é produzir alimentos uma horta comunitária então ela precisa de assistência técnica do estado precisa das sementes precisa de orientação e ela entra com o terreno ela entra com a mão de obra entra com o cotidiano então é 50-50 isso é com isso nós fizemos a reforma de 49 mil residências em favelas bom depois você vai subir eu vou ter que interromper subindo você vai chegar ao nível da pobreza resultante da conjuntura quer dizer recessão você tem você resolve com política de emprego de estilo keynesiano o que é importante é o seguinte é que a gente tem que avaliar os rastros de sangue de lama de pobreza que ficaram com essa essa pandemia essa subestimativa que o presidente Bolsonaro faz é absolutamente cruel ok obrigado Paulo temos mais cinco minutos tem uma pergunta aqui Luiz Antônio Muniz Machado dirigido ao Hélio mas antes eu queria dizer que eu preciso informar que as perguntas etc devem ser enviadas para o site iea arroba uf.br então a pergunta a pergunta Luiz Antônio Muniz Machado é doutor Hélio como considerar a tributação de heranças se já criaram a ficção jurídica que são as holding familiares não seria mais justo tributar apesar da mente o capital especulativo Hélio você tem três minutos para responder olha Luiz obrigado pela pergunta eu acho que é muito difícil você classificar um capital como especulativo ou não especulativo se alguém especulou e ganhou você tem uma tributação do imposto de renda precisa aperfeiçoar isso ok agora as coisas não são excludentes a tributação para a herança é importante porque se você não tributa ou tributa muito pouco você de certa forma perpetua a desigualdade então com uma tributação pesada você pode induzir comportamentos diferentes a gente sabe por exemplo que nos Estados Unidos como a herança pesadamente tributada o que as famílias ricas fazem elas criam fundações e esse dinheiro que elas destinam as fundações é para não pagar o imposto de transmissão da herança essas fundações atuam com programas de objetivos sociais então você desvia uma parte desse dinheiro para melhorar a sociedade ok então nós temos um problema que tem que terminar às seis e meia que é o horário em que o IEA fixa para terminar todas as atividades então eu queria agradecer a presença de todos em meu nome em nome dos organizadores da primeira via via do eleitor e o núcleo de pesquisa políticas públicas da USP e ao IEA e a todos os presentes aqui muito obrigado vamos encerrar e ao IEA e ao IEA Obrigado.